Fala rapaziada, olha quem é hoje na área Andrade Depois de uma visita de 5 anos Cavaquinho da casa Andrade Bonitão o cavaquinho Estilo, estilo o Araújo, sabe com o Jaime Tiramos o captador antigo dele Agora o botão LK especial Se liga aí na porrada dele ligado O som dele é a acústica e vai de novo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?